Quem passa pela rótula da ladeira do Uruguai em direção ao litoral do estado já percebe a novidade. Uma câmera de vídeo foi instalada na avenida para monitorar o movimento dos veículos. Outros dois equipamentos estão instalados na avenida principal do de seu arco verde e na avenida de Nucunha, em frente ao quartel da polícia militar. E é no próprio quartel onde são monitoradas todas as imagens captadas pelas câmeras. As câmeras também fazem um ângulo de 360 graus na horizontal e 180 na vertical, ou seja, muito pouco vai deixar de ser visto por esses equipamentos. Os três equipamentos são os primeiros de um total de 30 que a polícia militar pretende instalar nas ruas de Teresina. O custo da nova tecnologia é de 1 milhão e 300 mil reais. Segundo o comandante da PM, as imagens coletadas vão ficar armazenadas por até 30 dias. Um dos principais objetivos do sistema é a identificação de envolvidos em possíveis atos criminosos. Isso mostra que a polícia militar do estado do Piauí vem crescendo dia a dia que passa no âmbito da segurança para a sociedade. O próximo passo da polícia militar é instalar câmeras nas viaturas que hoje já são monitoradas dessa central de informações, onde é possível saber, por exemplo, a localização exata do veículo e até a velocidade que está circulando.